E a dona Nintendo nos pegou de surpresa com o anúncio do nada e sem aviso prévio em maio. Desenvolvido pela Intelligent Systems e publicado pela Nintendo em 17 de julho de 2020, exclusivamente para Nintendo Switch, Paper Mario The Origami King nos traz novamente para essa franquia amada por muitos, mas dessa vez com muito papel dobrado. Aqui quem fala é Marcelo Quintanilha e vamos para mais um Review Expresso. A história não foge muito dos padrões da franquia Mari. Temos novamente que salvar a princesa Peach das mãos do vilão, porém dessa vez o vilão não é o já conhecido Bowser, já que inclusive o próprio Bowser foi vítima do antagonista da vez, que é o rei Origami Oli, que transformou todos os habitantes em Origami. Luigi segue uma jornada solo para nos auxiliar no resgate. Quem nos acompanha por toda a jornada é Olivia, irmã de Oli, certamente uma grande personagem, muito carismática e engraçada. No decorrer do game temos mais alguns parceiros no grupo. Oli levou o castelo da Peach para um outro local e o prendeu com 5 fitas coloridas. O objetivo do jogo então é encontrar cada uma dessas fitas e destruí-las. Lembrando que cada uma delas é guardada por um chefe. A história pode não ser tão profunda, mas é muito legal. Infelizmente por ser um jogo da Nintendo não temos localização para o nosso idioma. Diria que é crucial que você saiba bastante inglês ou espanhol, dependendo da escolha do idioma, para poder entender a história e os diálogos, pois esses são muito divertidos e cheios de trocadilhos. Sem contar o fato do jogo não marcar no mapa seus objetivos. Você depende totalmente das linhas de diálogo para saber para onde ir e como resolver os muitos puzzles. Vamos falar da jogabilidade agora. Importante lembrar que este jogo é um RPG, mas é um bem mais casual. A batalha é bem inovadora. O Mario fica no centro de um círculo cercado pelos seus adversários e deve manipular o tabuleiro para alinhar os inimigos da melhor forma possível, para desferir seus ataques. Temos uma pequena variedade de armas, basicamente tipos de botas e martelos para atacar e mais alguns itens para dar dano ou se curar. O combate é bem divertido no início, mas com o tempo pode se tornar um pouco repetitivo. Depois que você se acostuma com os padrões do tabuleiro fica bastante fácil, sem contar que o jogo te auxilia de diversas formas, como por exemplo a opção de chamar os Toads para te curar e dar uma certa alinhada nos inimigos. Não poderia dizer o mesmo das batalhas contra os chefões. Essas sim são um pouco mais desafiadoras e bem variadas. Temos alguns chefes que são como se fossem elementais e outros que são os guardiães das fitas. Esses últimos têm aparências bem curiosas, por se tratarem de objetos de papelaria, como furador de papel, tesoura ou estojo de lápis de cor. Cada um deles com habilidades específicas que modificam o tabuleiro, fazendo com que você tenha que se inovar a cada luta dessas. Vale lembrar que alguns personagens entram no nosso grupo e auxiliam em combate, mas não são controlados por nós. Outra arma que temos são os summons, que vamos pegando no decorrer da história. A ausência de XP no jogo foi muito criticada, mas não faz falta. Percebemos uma forma de progressão independente disso, conseguindo itens que aumentam nosso HP máximo e comprando itens mais poderosos, que aumentam a defesa e causam mais dano. O personagem fica mais forte mesmo sem um sistema de nível. Falando agora sobre a parte técnica, é aqui que a Nintendo é perfeita em seus jogos principais. O visual de Paper Mario é impecável. Tudo no jogo é feito de papel e origami. Temos incontáveis tipos de cenários diferentes e incríveis. Temos cidades, um deserto, um parque temático japonês e até um trecho que navegamos em mar aberto. Cada jornada para uma fita é um mundo completamente novo. E o jogo te permite ir e voltar através de canos, seja para comprar itens, pegar coletáveis ou até mesmo fazer algumas coisas necessárias para o avanço da história. A trilha sonora, tanto fora quanto dentro das batalhas, também é de alto nível, dando um clima muito divertido e leve. O gameplay fora das batalhas é muito interessante, pois há muito o que se fazer. Temos alguns trechos de plataforma com obstáculos, algumas batalhas fora do padrão tabuleiro, minigames e puzzles, muitos puzzles. O jogo possui até algumas dungeons, que temos que passar para enfrentar um boss no final e obter novos poderes. Finalizando mais este review expresso, Paper Mario The Origami King é mais um grande título da Nintendo. Ele pode não ser tão RPG quanto muitas pessoas queriam, mas com certeza é um RPG. Acho que ele peca um pouco na parte das batalhas, pois poderiam ser mais difíceis ou um pouco mais variadas, conforme avançássemos no jogo. Acredito que esse seja um único ponto negativo. Foram pouco mais de 30 horas de gameplay para terminar e posso dizer que vale muito a pena, mesmo para quem nunca jogou nada desta franquia. Então é isso, galera. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais reviews como este. Não se esqueçam também de acessar o site Hospício Nerd, o link está aqui embaixo, tem muita coisa legal por lá. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti